E o presidente Jair Bolsonaro e a equipe de governo acompanham de perto toda essa movimentação aqui na Câmara dos Deputados, essa aprovação do texto base da reforma da Previdência e a Daniele Popov tem mais detalhes disso pra gente. Oi Daniele, boa noite. Oi Catiúcia, boa noite a você, boa noite a todos. Bem, o presidente Jair Bolsonaro acompanhava a apreciação do texto da nova Previdência aqui do Palácio do Planalto, do seu gabinete, também em contato constante com os líderes do governo no Congresso Nacional, segundo informou pra nós aqui o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, e também em contato com os ministros que se licenciaram para garantir aí a aprovação desse texto, como as meninas já trouxeram aí esse resultado. O presidente, inclusive, acabou de fazer um agradecimento ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por meio de sua conta no Twitter, por esse trabalho realizado aí garantindo a aprovação da nova Previdência pela Câmara dos Deputados. E essas negociações começaram logo cedo, na manhã de hoje, quando o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita à Câmara dos Deputados e pediu lá a aprovação desse texto. Vamos ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro participou de um culto evangélico e da sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nas duas cerimônias, reforçou a importância da aprovação da nova Previdência. O entendimento de todos nós, parlamentares e executivo, em parte do Judiciário, dirão realmente se nós queremos ser uma grande nação ou não. O governo aceitou uma mudança na proposta da nova Previdência, que vai permitir que as mulheres possam ter direito a 60% do valor do benefício a partir dos 15 anos de contribuição. Ao atingir esse requisito, elas vão poder receber 2% a cada ano a mais que estiverem na ativa. A mudança será feita durante a votação da proposta no plenário da Câmara. O impacto é muito pequeno, em torno de um bilhão, então isso realmente não é decisivo e se pode ter esse tipo de sensibilidade que o governo teve em acatar a pauta da bancada feminina sem nenhum grande prejuízo do ponto de vista fiscal. Obrigado. Obrigado.